Ei, ei, youtubers! Aqui quem fala, eu sou Iguodanete, trazendo mais um vídeo de terror. E hoje, galera, eu estou trazendo aqui a segunda parte, Amnésia Hills, que eu achei um mod muito foda e estou continuando da última parte que eu parei. Só dei alguns passos e esqueci que eu estava gravando, não estava gravando, e agora estou gravando. Galerinha linda do meu core. Eu não estou gostando desse sorriso aqui, ele está olhando para mim, está falando comigo, e está muito tenso, porque eu não gosto de falar com assombrações. Eu não sei o que ele está falando, está falando inglês, eu não entendo inglês. E essa música, ela está muito alta. Eu queria saber falar inglês, então é tenso, eu não sei falar inglês, e isso me mata. Me mata muito. Meu Deus, cara, esse sorriso, ele está muito tenso. Está muito escuro aqui, eu não gosto de coisas escuras. Olha que bagulho muito louco. Olha que... Nossa, cara, eu não gostei, eu vou desligar isso. Cadê? Ah, vamos vasculhar aqui. Regra número um, explore como um godenótico. Eu não tenho porcaria nenhuma aqui. Então eu vou dar um save. Dei um save. A porta se abriu. Você não pode vir aqui. Fique back, venha, tchau, venha, tchau, venha, tchau. Você não pode vir aqui. Vem, jiu-jitsu. Oh, jiu-jitsu. Dá outra, dá outra. Sou muito foda. Oi. 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 Ele bugou. Ah, dúbio. Será que eu tenho que ir ali embaixo? Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três e... Corre, godenótico! Corre, godenótico! Corre! Ah! Ah! Meu Deus, corre! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Eu não sei pra onde estou indo. Ai! Ele é muito noobzão. Será que é aqui mesmo que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer aqui? Au! Nossa, cara! Ele não vai me pegar. Tá, eu preciso pensar aonde que eu tenho que ir primeiro, tá? Eu não tenho ideia de onde que eu tenho que ir. Ah, vamos ver. Eu vou tentar correr. Tá muito alto, tá muito alto isso. Sou muito foda. Muito foda. Será que eu tenho que morrer pra ele? Agora eu tenho uma cadeira, é, eu tenho uma cadeira, oh. Pera galera, pera, tá muito alto isso, entendeu, tá muito alto. Tá muito alto. E talvez vocês não consigam me escutar com tanta altura assim. O que eu tenho que fazer? Ele não tá me vendo, ah, ele não tá me vendo, ah, ele não tá me vendo, oh, ele não está me vendo. Xiu, guarda o anote. Muito silêncio agora, pois ele não está me vendo. Xiu, quietinho. Eu peguei a pá, eu peguei a pá. Eu tenho uma pá, e agora? Bosta. Eu não tô entendendo isso. Eu não estou entendendo. E esse cachorro não para de calar a boca, e o cachorro tá chamando o monstro. Este noob. Cala a boca, cachorrada. Tá. O que nós temos ali? O que é isso? Tá, ali tem um negócio muito estranho, eu vou descer lá. Dane-se. Au. Vem, noob. Uh. Au. 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 Corre. Ole. Pega tudo, leva ele, Jesus. Ai. Droga, droga, droga. Corre, corre, corre. Ah. Pega a pá. Pega a pá. Aqui. Matei. Eu matei ele. Eu matei. Eu matei ele, seu viadinho. Cara, não é, mano. Se eu soubesse que era isso, velho. Bastardo é você. Eu sou muito, muito foda. Sou muito foda. Não. 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 Bosta. Don't die. Don't die. Don't die. Don't die. Bosta. E amigo? Bosta. Caixão, não cala a boca. Ship, ship, ship. Cala a boca. Cara, eu não posso te ajudar. Desculpe. Sorry. Mas, infelizmente, bosta. Aquele esmigo me matou, cara. E o clima ficou muito tenso, de novo. O bom agora é que eu tenho lamparina, mas eu tenho pouco óleo. O bom é que eu tenho uma lamparina nas mãos. Não. Eu não sei para onde eu fui. Eu entrei em uma outra dimensão. Outra galáxia. Fui para um continente distante. E eu acordei. Oh, yeah, yeah, yeah. Vamos ver aqui. Sempre investigando aqui. Será que eu acordei mesmo? O telefone está tocando. You are next. Eu seria o próximo? O que será que tem ali? Não, está de brinques. Está de brinques que tem um bicho ali. Está de brinques que ele vai entrar aqui e eu não estou conseguindo me mover. Está de brinques. Não, não, cara. É porta errada. É o andar do lado aí. Não é aqui não. Não. Você está enganado, cara. Não é aqui não. Isso. 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 Vai embora. Isso. Certinho. Ó, para você, ó. Ele tinha errado. Era... Eu não pedi pizza. Por que eu sou o próximo? Eu não quero ser o próximo. Tem que ser o... Eu sou o próximo, tá? Opa. Tá. I'm coming for you. Sempre investigando, né? Eu não... Brincadeira. Parar de enrolar. E, galerinha, foi isso. Eu não posso fazer vídeos muito longos, porque eu ando meio sem time. Eu já dei um game save. Espero que vocês tenham gostado da Guerra Galáctica do Godenoth. E espero que vocês estejam gostando das edições. Tudo mais. É... Uh, aqui tem um negócio. Ah, beleza. Já dei um game save. Se você quer ver mais um episódio de MNZR, se você quer aí que eu continue esse mod, ou se você tem um em mente para me indicar, indique, galera. Indique. Não fique com vergonha nos comentários. O Godenoth vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, realmente. Se vocês querem mais vídeos como esse, se inscrevam no canal. Vai estar aí na descrição. A mesma coisa que eu falei agora. E... Um abraço mesmo. Um grande abraço do Godenoth. Amigavelmente, amável, apaixonadamente. E falou, galera. Abraço! Uh! Merda! Esse dragãozinho... Será que tem que abrir isso? Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Martela! Não tem nada aqui. Não tem nada aqui.